Música Ontem foi uma noite pra lá de especial aqui em Três Lagoas, sabe por quê? Porque foi a inauguração de um novo empreendimento na nossa cidade. Um salão de beleza de altíssimo padrão, mega promissor e que vai com toda certeza fazer muito, muito sucesso entre a mulherada. Me conquistou, vai conquistar você, eu tenho certeza. Eu tô falando do salão Luxo Hair Beauty. Eu e minha equipe aqui do Acasa, nós fomos convidados pra prestigiar esse evento e eu trago em primeiríssima mão tudo o que rolou por lá ontem. Acompanha. 1º de dezembro de 2021, o programa Casa é Sua acaba de encerrar e pensa que eu vou embora? Vou nada, eu tô deixando a emissora TVC, mas vou seguir com o carro e com a minha equipe de reportagem, porque nós fomos convidados pra prestigiar um evento de inauguração de um empreendimento que promete ser muito promissor aqui em Três Lagoas, no segmento da beleza. Quer saber onde é? Peraí que eu já te conto. Chega de mistério! Luxo Hair Beauty! Bora lá conhecer? Luxo no nome e em cada detalhe. A proprietária, Michele Meneghelli, fez questão de fazer jus ao nome do empreendimento. Com uma entrada triunfal, ela chegou ao evento atraindo todos os olhares e arrancando aplausos. Claro que eu tinha que falar com a proprietária desse empreendimento, Michele Meneghelli, parabéns em primeiro lugar. E depois, o que a mulherada de Três Lagoas espera desse empreendimento, desse padrão, desse nível? Então, é pensando nessas mulheres luxuosas de Três Lagoas, quem não gosta de um luxo, que nós fomos pensando em cada detalhe desse salão, na decoração, no aconchegante, na equipe nossa, que são equipes maravilhosas, são equipes de Três Lagoas, São Três Lagoense, onde eles já tinham seus estabelecimentos próprios, seus salões próprios e deixaram o espaço deles para vir a gente poder montar essa equipe luxo, para poder estar montando toda essa estrutura aqui, com essa equipe maravilhosa. E estamos assim, eu estou em êxtase com a equipe que veio e foi tudo muito rápido, uma equipe maravilhosa, sabe, se formando e foi muito lindo, está uma equipe, tudo que eu queria. Carro-chefe aqui do estabelecimento? Então, é o cabelo, né, nós estamos em química, mas aqui hoje nós temos todos, nós temos todos, é o feminino, temos o masculino, temos o infantil, temos especialista em mega hair também, que as mulheres que gostam do cabelão, né, então temos o cheque especialista em mega hair, temos os loiros, maquiagem, então assim, é um salão completo. O que a mulherada vem em busca de um salão que pelas suas mãos vai ficar maravilhosa? Elas vêm em busca do nosso tratamento, né, que é o que a gente apresenta, não só na área da beleza, mas no cuidado, como que é o tratamento do cliente quando ele chega aqui, como ele é de fato acolhido e é o que a gente mais quer aqui no salão, que os nossos clientes sejam realmente acolhidos com carinho, na hora do atendimento, na finalização da maquiagem, né, ou até mesmo no cabelo, tudo, a gente sempre vai estar aqui para receber com muito carinho. Você avalia que Três Lagoas merecia já um estabelecimento desse padrão, desse nível, como é aqui? Claro, claro, até porque Três Lagoas, por mais que não tenha tantas festas, mas assim, a mulherada adora cabelo, maquiagem, é realmente muito vaidosa. Bom, e eu converso agora com a cabeleireira Marli Meneghelli. Marli, parabéns pelo empreendimento e o que a mulherada de Três Lagoas pode esperar? Elas podem esperar a arte nos seus cabelos, a arte de estar em casa, a beleza, a dinâmica dessa equipe maravilhosa, pronta para receber esse público maravilhoso de Três Lagoas MS. Bom, e mais do que a gente falar com as responsáveis pelo empreendimento, é importante a gente ouvir também a opinião de quem faz isso acontecer. O consumidor é cliente, vou conversar com a Deise. Deise, o que você está achando? Eu estou adorando. Eu convivo com elas já faz um tempo e assim, eu comecei a vir desde quando elas estavam começando a mudar todo esse ambiente, com esse tipo de decoração, com tudo isso. E assim, o intuito maior era sempre se sentir em casa. Então, por isso que você vê que todo mundo fica assim, Deise, que a gente se sente em casa. Por mais que aqui em Três Lagoas ainda exista aquele conceito de, nossa, é um salão muito assim, gente, aqui é todo mundo muito simples, tudo em casa. Desde a recepcionista, a senhorinha copeira, todo mundo, vocês vão se sentir muito em casa aqui, de verdade. É um ambiente estiloso e muito confortável. E para todo mundo mesmo? Para todo mundo, para todas as idades, inclusive, além, tem amigos também que eu estou chamando para vir para cá também, para estudiar. Deise, a gente vem para o salão, às vezes até como uma fuga, né? Querer se arrumar, fugir dos problemas, da correria, do estresse. Aqui é o lugar certo, então? Nossa, aqui é. É que hoje a geladeira está ocupada, mas depois vocês vão lá fazer um vídeo da geladeira. Tem de tudo aqui. Tem comida, tem cerveja para quem gosta, tem água, tem suco. Aí quando você chega aqui, você fica super em casa. Se você quiser relaxar, também tem aquela parte lá de cima, que a gente fica lá em cima só relaxando também. Vida longa, luxuosas e sucesso. Vida longa, luxuosas e sucesso.